Olá pessoal, cá estou de novo e bem-vindos à secção que eu criei, que é na prática. Eu vou fazer uma série de vídeos em que vou mostrar como utilizo as soluções que já vos mostrei e das quais fiz reviews e vou explicar então como les utilizo e qual a sua utilidade. Isto tudo na prática, ou seja, como vos mostrei no episódio 1, eu estou a carregar a minha bateria, esta bateria 1S32P, ou seja, aquela powerbank que eu já vos mostrei como é que faço e fiz, ou seja, ela já está feita. Ou seja, eu juntei 32 pilhas em paralelo, cada uma destas pilhas tem mais de 1600 amperes hora e esta bateria, ela tem 35,2 amperes hora, como vos estava a dizer, e demora bastante a carregar quando eu usava uma solução que apenas fornecesse cerca de 1 ampere. Como vocês veem aqui, eu já vos mostrei no vídeo anterior, nós temos este setting neste step-down, ou seja, neste regulador de tensão, mas que é baixa, ou seja, step-down é descer do degrau, ou descer de qualquer coisa. Neste caso, temos a fonte de alimentação a 19V e eu reduzi para 4.1V. Eu vou então parar este ciclo. Nós na entrada temos os 19V, vocês podem ver que o LED acendeu o IN e temos 19V que fornece esta minha fonte de alimentação. Esta fonte de alimentação, ela vai até aos 4.74A, ou seja, cerca de 5A, os mesmos 5A que esta solução é capaz de fornecer quando nós estamos a reduzir a tensão. Esta solução, como vos disse, também tem um regulador de corrente. Eu carregando aqui, como vos mostrei há pouco, vejo a tensão em que se encontra a bateria. Como vocês viram, inicialmente, a bateria encontrava-se a 3.8V, ela já está a carregar a 2 horas e qualquer coisa, a 3.5A. Mas como viram, a voltagem já aumentou para os 4, neste caso está intermitente entre os 4 e os 4.1V. Mas inicialmente, como viram, eu coloquei-a a carregar a 3.50A, ou seja, 3.5A. Esses 3.5A, enquanto ela estava a 3.8V, era a corrente que estava a ser incrementada. Tendo em conta que esta placa, ela é inteligente, ou seja, quando atinge a tensão que nós queremos, vai baixando a corrente. Ou seja, é uma boa forma de protegermos as nossas baterias, colocando a voltagem a 4.2V e incrementando o número de amperes que queremos. Quando estamos a atingir essa voltagem ou tensão, como eu vos estava a dizer, automaticamente esta placa vai reduzir o número de amperes para ver se já atingimos essa tensão ou voltagem. Neste caso, como nos estamos a aproximar dos 4V, ele já está no setting em que vai saltando entre os vários testes, mas como já estamos perto dos 4.1V, o número de amperes que estamos a fornecer à bateria está a diminuir. Eram 3.5V e neste momento estamos abaixo dos 3. Quando a voltagem chegar perto dos 4.2V, essa corrente irá ser então muito menor e irá baixar abaixo de 1A até chegar ao zero. Em que a bateria atingiu os 4.2V, está totalmente carregada e não há necessidade de incrementar a corrente. A tensão continua lá, a placa continua a receber tensão, mas não a fornece à bateria. Protegendo então a bateria e podendo nós carregar a bateria à voltagem que queremos. Mas, esta solução ou estas soluções são muito boas nesse aspecto. Este é o step-up que eu vos mostrei. E este step-up, o que é que ele faz? O contrário do step-down. O step-down desce a corrente, o step-up incrementa a corrente. Ou seja, eu posso utilizar esta mesma fonte de alimentação. Ela já está bastante quente e ainda não me carregou a bateria. Mas, aquilo que eu poderia fazer era usar esta mesma fonte de 19V para carregar esta bateria 5S até aos 21V. Esta bateria é constituída por 6 células 18650 em paralelo. Cada uma com cerca de 1.8-1.9Ah de capacidade. E é uma 5S. Ou seja, carregada na totalidade vai ter 21V. 4.2, 8.4, 12.6, 16.8, 21. E aquilo que eu vos queria mostrar, se esta bateria já estivesse carregada, era isso mesmo. Mas, tendo em conta que eu não carrego esta bateria aos 4.2V, tendo em conta que são células 18650 recicladas, eu poderia a desligar já. Mas, tendo em conta que ainda estamos entre os 4.0 e os 4.1, ainda não atingimos os 4.1, agora talvez já. Eu não vou desligá-la já, vou deixá-la carregar mais um pouco e depois, a posterior, eu vou vos mostrar que, utilizando o Step Up, eu posso carregar esta bateria. A bateria encontra-se a 18.1V e eu quero carregá-la a 21V. E vou utilizar o Step Up com a mesma fonte de alimentação para carregar esta bateria 5S. Esta demonstração serve para vos mostrar que, seja um Step Down ou um Step Up, seja ou baixa corrente ou baixa tensão ou aumenta a tensão, estas duas soluções, elas são muito boas e práticas para quem, como nós, recicla células 18650 ou tem a necessidade de carregar qualquer tipo de bateria. Porque nós podemos carregar bateria de Lyon, podemos carregar baterias de ácido, podemos carregar baterias de gel, tendo em conta que podemos regular a tensão e a corrente que incrementamos. No caso deste Step Down, nós podemos controlar a corrente, limitando-a. No caso do Step Up, o Step Up irá fornecer uma tensão e só fornece o número de amperes que esta mesma bateria ou aparelho irá utilizar. Desta forma, o Step Up, ele necessita de ter uma fonte de alimentação constante ou uma bateria que tenha uma boa capacidade em miliamperes ou pelo menos o mesmo número ou mais miliamperes do que aquela que vamos carregar. Mas tendo em conta a sua eficácia, são ambos uma boa solução. Mas hoje também vos quero falar de uma solução que me chegou há relativamente pouco tempo. Esta solução não deixa de ser como esta, um Step Down, ou seja, aquilo que faz é baixar a corrente que recebe e podemos também aumentar, então, a corrente que fornecemos. Ou seja, ele é anunciado como um controlador solar MPPT. Isso não é verdade porque nós aqui não temos nenhum circuito, ou por outra, não temos nenhum chip que faça isso mesmo. Temos, tal como nesta solução, o XL4015E1. Este chip é exatamente o mesmo chip que está ali e este chip aquilo que faz é regular a tensão e regular também a corrente que fornecemos à bateria. Mas, se esta é uma boa solução para nós recebermos de uma fonte de alimentação energia e baixá-la de forma a carregar uma bateria, esta solução irá igualmente ser boa. Porque nós podemos ligar isto diretamente ao nosso painel solar, evitando os controladores que eu tenho, e já vos mostrei, eu apenas tenho controladores solares PWM, como já vos mostrei, e este é anunciado como um controlador solar MPPT. Ele não é um controlador solar MPPT, ele é um step-down que nós podemos regular, então, a baixa de tensão, baixando, então, a tensão que vem do painel solar e optimizando o número de amperes com que estamos a carregar a bateria. Imaginem, portanto, que se vocês estiverem no vosso painel 18V, nós podemos reduzir a tensão dos 18V para a voltagem da bateria que queremos carregar e regular, como nesta solução, o número de amperes que estamos, então, a fornecer à bateria. Ou seja, aqui temos um voltímetro e aqui um amperímetro. Ao ligarmos o painel solar aqui, nós vamos fornecer, então, à bateria a tensão que quisermos e a corrente que quisermos também. Esta solução, estas aqui, elas não têm proteção de inversão de polos, ou seja, nós temos que ter muito cuidado em ligar o polo negativo ao polo negativo e o polo positivo ao polo positivo. Eu já tive uma outra solução destas, sem LCD, e eu, por isso, simplesmente, queimei o circuito, porque inverti a polaridade da fonte de alimentação que estava a incrementar. Neste caso aqui, nós também temos que ter cuidado para não inverter o polo positivo e o polo negativo que vêm do nosso painel solar, mas, principalmente, quando ligarmos esta solução a uma bateria, nós temos que ter um diodo. E esse diodo é aconselhado logo na compra pelo fornecedor. Ou seja, nós temos que evitar que haja um retorno de energia. No caso do painel solar produzir uma voltagem e uma corrente inferior à da bateria, o que irá acontecer é que podemos danificar o circuito e o nosso painel solar. No caso do controlador solar MPPT, ele tem já esse diodo e faz a proteção do nosso painel solar e impede a bateria de danificar o painel solar ou propriamente o circuito. Ele, internamente, já tem esse diodo, como eu vos estava a dizer. Nesta solução, nós podemos usar como um controlador de carga solar, seja para baterias de ácido ou baterias de lítio, mas temos que ter o cuidado, como eu vos estava a dizer, no polo positivo, ou seja, na saída do polo positivo, nós temos que colocar um diodo. Esse diodo tem que ser do número superior de amperes a que o nosso painel fornece. No meu caso, eu tenho dois painéis solares, como já vos falei. Qualquer um deles fornece cerca de 6 amperes. E então, eu tenho que colocar um diodo, no mínimo de 10 amperes, nesta solução, para que a bateria não faça o retorno de energia, não me danifique o meu controlador solar de carga. Não é um MPPT, como eles anunciam, mas permite-nos controlar, tal como este step-down, a tensão que estamos a fornecer à bateria e o número de amperes que estamos a fornecer também. Ele tem vários nobezinhos destes, ou seja, vários potenciómetros. Aqui temos dois, um para tensão e um para corrente. Neste caso aqui, nós temos um para tensão, um para corrente e outro para não sei o quê, e este outro também não. Eu vou então, quando adquirir o meu diodo, fazer uma review desta solução, validar se ela é boa ou não, mas pelo que tenho visto em alguns vídeos, esta é uma boa solução para nós controlarmos a carga da nossa bateria, como nestas soluções, mas também para regular a tensão de entrada e a corrente de entrada, de forma a optimizar o número de amperes que são fornecidos à bateria. Imaginem que nós temos uma bateria, neste caso aqui, 21 volts, eu não posso carregar com os meus painéis solares de 12. Os meus painéis solares de 12 volts, eles produzem entre os 18 e os 20. Há um que produz 20 e outro 18, eu não tenho em mente qual deles será, mas eu posso reduzir essa tensão, ou seja, ele está a produzir 18, mas eu quero apenas fornecer a 12,6, porque estou a carregar uma bateria 3S, ou 14, ou 15, ou 16,8 volts, que estou a fornecer à bateria para carregar, e também o número de amperes que estou a fornecer. Ou seja, baixando a tensão, eu consigo optimizar esse número de amperes, incrementando então o número de amperes superior na minha bateria. Eu terei de testar esta solução, mas esta solução parece-me muito boa para quem, como eu, ainda está na dúvida se uma bateria 3S ou 4S é a melhor para o nosso sistema solar fotovoltaico off the grid. E eu então vou testar esta solução também, vou colocar os links na descrição, seja para este, na descrição do vídeo, seja para o step-down, para o step-up, ou para este MPPT, de forma a vocês conseguirem adquirir e analisarem e testarem por vocês mesmos. Mas, tendo em conta o valor e aquilo que faz, este controlador solar é muito melhor do que este PWM. Muita gente me tem aconselhado a comprar um controlador solar MPPT, mas eu comprei este controlador solar, que não é MPPT, que também não é PWM, mas é muito mais versátil no podermos carregar baterias, seja uma 3S ou uma 4S, como vos disse, e depois de testar então com os meus painéis solares, vou fazer um vídeo para vos mostrar. Espero então que tenham gostado desta solução, deste na prática. Na prática, como viram, nós estamos a carregar uma bateria e quando atingirmos a voltagem dos 4.2, ele vai deixar de carregar. Mas como eu não gosto de carregar as minhas baterias apenas a 4.2 volts, aquilo que eu vou fazer é daqui a pouco desligar a bateria, ver a que voltagem ela estabiliza e então tentar carregá-la apenas a 4.1 e não a 4.2 de forma a não estressar estas baterias. Mais uma vez, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, coloquem gosto. Se não gostarem, coloquem que não gosto. Se tiverem dúvidas ou perguntas, coloquem nos comentários. Beijinhos e abraços. Até à próxima.